Boa tarde, 13 horas e 15 minutos, hoje sexta-feira, 11 de novembro de 2011. Boa tarde, Nayara. Aliás, vamos falar 13 e 15, vamos falar 1 hora e 15 minutos. Os dois vale a pena, né? Antes de começar aqui, para falar de apreensão de drogas, realizado pela Delegacia de Investigações Gerais de São José dos Campos, eu quero lembrar que, neste momento, a população da cidade de Lorena se reúne próximo da Casa do Léo, aquele caso que nós trouxemos aqui, falamos, inclusive, que ele precisava de uma ajuda, e nós estamos aqui fazendo o possível. Eu fico agradecido, essa é a população de Lorena, eu não tinha a menor dúvida disso. Parabéns aqui, acho que a Ana Maria, se não me falha a memória, a secretária da Saúde da cidade de Lorena, Maria Auxiliadora, muito obrigado à produção, me alertando aqui, Maria Auxiliadora, parabéns, viu? Isso é solidariedade, ela se empenhou, não mediu esforços para ajudar o Léo, e neste momento a ambulância está lá para pegar o Léo, levar para um centro de tratamento, para cuidar desse jovem, e tudo isso nós conseguimos aqui, através do programa, através da solidariedade da população de Lorena, através do empenho da Prefeitura de Lorena, que ouviu aqui o nosso apelo, observe, por isso que isso é importante que Jacarei ouça isso, entenda, que é isso que nós queremos fazer aqui. Quando se tem um governo sério, um administrador sério, as coisas acontecem, as coisas andam, e a gente sabe disso, por quê? A Prefeitura tem condições de fazer isso, tem ou não tem? A prova está aí, então é fácil, se algumas prefeituras às vezes ficam travando, não fazem, por que não querem fazer? E nós cobramos aqui, tudo o que nós queremos é ajudar, e nós conseguimos, através do empenho dessas pessoas, nós vamos para lá já já, ao vivo, com o Pare de Zanini, direto de Lorena. 2.300 pinos de cocaína foram apreendidos no conjunto EMA, na zona sul de São José dos Campos, o conjunto EMA, no Ferreira Veloso, assim que é conhecido, né? O fato foi registrado na tarde de ontem. Alceu Pereira dos Santos, de 28 anos, foi preso em flagrante. E a pena pode variar. De 5 a 15 anos de prisão, que é o tráfico de drogas, é o artigo 33. Mudou a lei do artigo 12, né? Para o artigo 33. O acusado já tem passagem por porte ilegal de arma e também tentativa de furto. O doutor Darcy Ribeiro, que é o delegado responsável por esse trabalho, fala com a gente agora, explica pra gente como é que o senhor chegou até essa quantidade de cocaína e até esse indivíduo, doutor. A questão da cor, doutor, essa coloração não é da droga, é do plástico? É do plástico, certo. 80, 90% das cápsulas apreendidas, elas são brancas, plásticas, transparentes. Mas existe cor de rosa, azul, mas é mais raro, né? Porque deve ser mais caro. Qual o local que essa droga foi apreendida? Isso aqui foi apreendida na Zona Sul, conjunto EMA, né? Humano Veloso, vulgarmente conhecido pelo conjunto EMA. Ali já é objeto de investigação nossa há algum tempo. E nessa tarde nós conseguimos identificar a casa onde a droga estaria sendo armazenada. Os policiais foram até lá, todo o rapaz que foi preso foi abordado. Quando saía da casa, ele foi abordado. Então, parte da droga foi encontrada logo na entrada, no corredor, e o restante, as duas mil cápsulas restantes, no final da casa, debaixo das tábuas. Esse é o trabalho que a Polícia Civil de São José dos Campos, comando o doutor Darcy Ribeiro, olha só quanta droga. Essa droga seria distribuída agora, no feriado. Esse feriado que vem aí, né? Já começaria a vender isso agora no final de semana. Foi um prejuízo de R$ 23 mil em dinheiro, que seria a movimentação. Mas isso diz o delegado que não quebra não, viu? Eles vão repor isso e vão continuar vendendo. Porque é assim, é o trabalho, né? As pessoas vivem dessa forma, eles correm o risco. Cada saquinho desse tem 100 pinos de cocaína, eu acho que é um grama, cada pino desse, é vendido a R$ 10,00 cada pino. Então, R$ 23 mil em dinheiro. Isso foi deixado de faturar aí pelo tráfico de drogas da região sul de São José dos Campos. É a polícia trabalhando e o nosso trabalho aqui, qual é? É divulgar o que está acontecendo. Daqui a pouco vamos voltar, aliás, acionar o repórter Padre Zanini, que está na rua, onde mora o Léo. Todo mundo na rua acompanhando o nosso programa lá. Muito obrigado pela audiência. Feriado está chegando aí, começa já na sexta-feira. Muitas pessoas saem agora, né? Na sexta-feira, finalzinho da tarde, hoje, e vai para o litoral norte. Temperatura agradável, ajudando, né? Então, aqueles que gostam do litoral, descem para o litoral norte. E a Polícia Militar vai realizar essa operação, feriado prolongado, preocupado com o feriado da Proclamação da República. E para trazer essa informação, nós vamos conversar aqui com o subcomandante do 20º Batalhão da Polícia Militar do Litoral Norte, e é o Major Elcio da Silva Vieira. Major, boa tarde. Muito obrigado por ter vindo aqui, viu? Boa tarde, Tony. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Mãe de Vale. Major, explica para a gente. Assim como a população, né? São Paulo, principalmente, da capital paulista, muitas pessoas descem para o litoral. E eu, particularmente, gosto de praia, né? Só que a gente desce para descansar. Então, a população flutuante, nessa época, aumenta e bastante. E não só as pessoas de bem. Aqueles que descem com... Que são mal intencionados, também se preparam para praticar pequenos ou grandes furtos ou roubos. Como é que a polícia trata disso? Perfeito. Nós, dentro do planejamento, até antes da operação verão, nós fizemos um trabalho, né? De levantamento de informações sobre a previsão de pessoas que devem passar o feriado na região do litoral. E a gente tem uma expectativa de cerca de 100 mil veículos descendo nesse final de semana. E para isso, nós estamos mobilizando todo o efetivo do batalhão da região do litoral norte, com apoio da polícia rodoviária e do comando regional, que nos estará enviando reforços de policiamento, de viaturas e de força tática para poder atuar durante todo esse período. Perfeito. E a área de abrangência do vigésimo batalhão é toda a região do litoral norte, né? O helicóptero Águia, ele fica baseado em São José e desce todos os dias para essas operações? Ou ele fica baseado, tem uma base em Caraguatatuba para auxiliar em resgate, enfim, para auxiliar a equipe de terra com relação ao combate ao crime? Existe uma programação do helicóptero Águia, do comando regional. A gente respeita essa programação porque não só o litoral norte vai receber turistas. Nós temos também a região de Câmara do Jordão e toda a região do Vale Histórico. E caso haja necessidade do emprego imediato e apoio para o policiamento, o helicóptero Águia será acionado para apoiar o litoral norte. A gente tem uma expectativa de que não haja necessidade do empenho do helicóptero, mas geralmente, toda vez que é acionado através do comando do gesto do batalhão, ele tem comparecido e utiliza as bases de Ubatuba e da região para prestar esse apoio. Major, dicas para que as pessoas que deixam a nossa região e se deslocam para o litoral norte, casa de veraneio, vão para a praia, deixam a casa vulnerável. Qual a dica que o senhor dá para evitar, pelo menos a população colaborando com a polícia, a gente não eliminar, mas pelo menos diminuir o número de furtos e roubos também naquela região? Bom, inicialmente, seria interessante que a população se preocupasse no deslocamento para o litoral, tomar as precauções relativas ao veículo, para sua segurança e para que ela possa fazer uma viagem tranquila. Depois, a gente sabe que durante a permanência no litoral, o cidadão vai percorrer zonas comerciais e zonas turísticas e vai manipular, às vezes, o dinheiro. É muito importante que a população preste atenção na questão da manipulação do dinheiro, não chamar a atenção de pessoas não conhecidas. E toda vez que for pedir informações, peça a pessoas credenciadas. Quem são essas pessoas credenciadas? Policiais militares, a guarda municipal, funcionários da prefeitura, informações turísticas, não prestar informações ou pedir esclarecimentos para pessoas quaisquer. Eles vão tentar identificar informações que possam levar a ações criminais futuras. E com relação à residência, é sempre interessante e importante também verificar as condições de segurança. Se tiver um vizinho que possa dar uma olhadinha no imóvel, aproveite e use essa opção. Muito bem. Major, quero agradecer aqui imensamente a participação do senhor e mande um abraço lá para o coronel Góes, que é o comandante do vigésio do batalhão. Ele está lá ainda, né? Sim, ele está agora no momento de férias, aproveitando alguns dias. E nós agradecemos a participação aqui do programa para prestar essas informações e peço à população que conte com a Polícia Militar. Nós estamos atuando firmemente, reduzindo os índices de criminalidades, principalmente de roubo na região do Cunireste, e estamos à disposição para prestar informações e apoiar. Muito obrigado, Major. Muito obrigado ao Major, responsável pelo policiamento do litoral norte. E, obviamente, a população tem que colaborar para evitar problemas. Eu vou para o intervalo comercial, volto daqui a pouco e quero mostrar para vocês aqui, com exclusividade, uma via, que vai se chamar Via Cambuí, saindo da Avenida JK e vai ligar, provavelmente, lá na Rodovia dos Tamoios, próximo do bairro do Putim. Exclusivo para vocês aqui, hein? Novidades para a nossa cidade. Daqui a pouco, aqui no Vale Urgente. Não sai daí que eu vou para o intervalo, volto já.